A cheia do rio Longá atrai pescadores de várias cidades do norte do estado. Nesse período, a cena é comum na Cachoeira do Urubu. Seja com anzol ou rede, para subsistência ou pesca esportiva, eles estão lá, brigando contra a correnteza, em busca de peixes. Desde criança, seu Domingos pesca na região. Foi um dia bom, de campo cheio de peixe piaba. É, na tarrafa. Anzol nem pensar. Eu pego também. Mas é mais difícil. Mais difícil. O que vocês estão procurando aqui hoje? O peixe, qual é o peixe? Subindo. Eles ali, né? Os pescadores mais 500 lá. Eu não. Só mesmo aqui, a piabinha branquinha. Nesse que é madura. Em Cardumes, os peixes sobem à Cachoeira em direção das nascentes dos rios. Uma fartura que faz o pescador encarar a força das águas do Longá. Pega peixe? Pega, eles pegam demais. Recentemente você viu quantos anzóis ali na passarela? Para ontem, tinham bastante. Dez? Era mais ou menos isso. Não contei nada, mas tinham bastante anzóis lá de espera. E eles conseguiram pegar algum peixe? Pegaram três ontem. É nessa correnteza forte que o pescador tenta a sorte de pegar um peixe grande. Essas águas guardam histórias interessantes. E o surubim é o personagem central dos relatos. O André joga a tarrafa na busca por um surubim com mais de 10 quilos. O surubim é um peixe nobre de carne branca, sem escamas e de sabor equilibrado, agradável ao paladar. A espécie tem grande aceitação no mercado. A gente pega mais ele aqui a partir da noite. Porque aqui é por lá, eles passam aí, mas a gente tenta pegar para ver o que a gente faz. Pescar em águas tão fortes é arriscado. Há relatos de afogamentos na região. Por isso, os pescadores colocam cordas na água para evitarem ser levados pela correnteza. A gente tem que colocar essa corda, que é questão de segurança, primeiramente a nossa segurança. Porque se não tiver segurança, não tem trabalho, entendeu? Por isso, dá de você perceber que cada ponto ali tem um lugar para a gente se apoiar, entendeu? Porque primeiramente a gente tem que se segurar para depois a gente ir atrás do sustento para a nossa família, entendeu? Se não tiver a corda, desce pela correnteza? Não, não tem condição de você passar sem a corda, não. Segundo a Polícia Ambiental do Piauí, pescar em cachoeiras não é proibido, mas também não é recomendado por causa do risco de acidentes. Como não estamos na Piracema, está liberada a pesca com engancho e tarrafas nesse período.